Bom, primeiramente, bem-vindos, esse é mais um seminário aberto em parceria do Instituto Langage com a Lacoso BBB. Passo a palavra a Érica, que vai convidar a Eduarda. Muito obrigada, Júlia Montenegro, secretária da Lacoso BBB no Brasil. Então, esse seminário é em parceria com a Lacoso BBB e o Instituto Langage, como toda última quarta-feira de cada mês. Hoje nós temos a honra... Quinta-feira, Érica, desculpa, quinta-feira. Quinta-feira de cada mês, obrigada, Júlia. Então, hoje nós temos a honra de ter aqui a presença de Eduarda Carvalho, psicóloga clínica, doutora em psicologia clínica, musicoterapeuta, professora do mestrado em musicoterapia da Universidade Luzi Anda, de Lisboa, e pesquisadora da Universidade Nova Cezã. Ela fala com a gente diretamente de Lisboa, confuso horário, para ela já é super tarde lá. Agradeço imensamente a sua disponibilidade de conversar conosco sobre um livro da Eduarda, que foi feito junto com o professor Justo, que vai ser lançado pelo Instituto Langage. Então, ela vai falar hoje o tema do livro e no final a gente mostra a capa para vocês. Muito obrigada, Eduarda. A palavra é sua. Boa noite a todos. Muito obrigada, Érica. É sempre uma satisfação poder aqui partilhar este trabalho, que eu penso que é um trabalho que atrai muita gente, não é? O bebê, a voz. É um tema muito longínquo, mas também muito recente. Ora bem, eu vou começar por partilhar aqui a minha tela. Vocês me dirão se está tudo bem. Penso que sim, porque já testámos antes, certo? Está tudo ótimo. Podes colocar a moda apresentação. Certo, não está? Tudo certo. Então, o convite foi para dar um cheirinho, não é? Aqui em Portugal dizemos um cheirinho, não sei se no Brasil também, dar um cheirinho, abrir um apetite, uma degustação acerca deste livro. Este livro, tive o prazer de o construir com o professor João Justo, que tem sido uma pessoa que, um psicólogo e também professor da Faculdade de Psicologia, que me tem acompanhado desde longa data, desde o meu mestrado, e desde então temos feito um trabalho sempre em paralelo, relativamente a estas questões, quer da maternidade, quer da gravidez, quer agora propriamente do feto. Eu vou falar do bebê e a voz materna, mas vou-me centrar principalmente no feto, não é? Portanto, é a primeira sonata que os úteros, não é? O bebê é assobejamente falado, mas muitas vezes o bebê antes de nascer, às vezes é um bocadinho esquecido. Eu costumo brincar um pouco com as palavras e a voz materna é tão materna quanto eterna, porque é isso que define a voz materna, é de facto toda a qualidade musical que nós bem sabemos, a partir da teoria da musicalidade comunicativa, não é? Que a voz dirigida, quer a voz, quer o canto dirigido, tem uma especificidade própria, não é? Com propriedades musicais e que faz esta doçura, não é? O pitch elevado, os contornos melódicos, tudo pausado e, portanto, toda esta melodia faz com que suscite, por parte do bebê e por parte, se calhar, de quem ouve, um toque de ternura e de doçura. E eu pergunto, será que o feto, se a voz materna poderá ser uma sonata ou o pusutro, será que o feto poderá ser equiparado a um maestro que ensaia e nutre as primeiras formas de musicalidade comunicativa? Ou será que isto é demasiado ambicioso? Porque, de facto, trabalhamos muito o feto enquanto um ser já ativo, obviamente, já temos evidências desde os anos 80 que ele é ativo, que ele é responsivo, mas mais do que isso, será que ele comunica? Não é só um ser reativo, mas é um ser que interage e que comunica com a sua mãe, com o seu pai, portanto, com aqueles que o rodeiam. Nós sabemos também que esta questão do papel da voz materna nos primórios da comunicação humana é também referenciado na literatura, sobre o início, sobre a gênese, a ontogênese da comunicação humana, e que tem um valor adaptativo. Estas experiências auditivas poderão ter um valor adaptativo para a adaptação cá fora, quando o bebê nasce. Portanto, um valor adaptativo na pré-acquisição de competências, quer sensoriais, quer perceptivas, cognitivas, no fundo, que possam estar na base da comunicação humana e daquilo que o Trevartan, também aqui o nosso grande mentor, fala de intersubjetividade primária. Mas, curiosamente, a origem dos estudos acerca da reatividade à voz, do feto à voz materna, não começa inutro, começa pós-utro. Foi a partir das primeiras experiências de reconhecimento da voz materna, de discriminação entre a voz materna e outras vozes, quer femininas, quer masculinas, que houve uma hipótese de que, de facto, havia uma memória pré-natal. Havia um reconhecimento desta sonata inutro e, a partir daí, começam os pesquisadores, os pioneiros dos anos 80. Temos com uma grande referência e também com uma grande admiração a professora Marie-Pierre de Senel, ainda agora estávamos a falar, eu e a Érica. Juntamente com o da Casper, com a Caroline Brannier de Fer, foram o Leicano E, foram, de facto, os primeiros mentores, os pioneiros, a quererem perceber se o bebê recém-nascido já mostrava indícios de que preferia e que reconhecia a voz materna face às outras vozes, Então, o que é que aconteceria com o bebê antes de nascido? E, de facto, depois temos um grande salto com o Trevartan, que fala não só da estimulação e da resposta, mas do conceito de intersubjetividade primária. E eu acho que é aqui que nós, depois, no fundo, eu gostaria de refletir convosco. Portanto, nós sabemos que, segundo esta teoria, há uma existência de uma competência inata, esta questão do inato, para a construção das relações, o bebê vem e com a intenção de se relacionar com os outros e de percepcionar as intenções dos outros, e esta competência é, de facto, primeiro, modulada através de, sobretudo, tempos, experiências rítmicas, de facto, aquilo que um dos parâmetros que a musicalidade comunicativa se compõe, que é a pulsação, poderemos pensar que ela já está presente, portanto, na vida intrauterina, os aspectos ligados à ritmicidade e a estes protodiálogos feitos de ritmos, não é? De estar e não estar. Portanto, voz que lá está ou que não está, toque que está e que não está. Portanto, todas estas alternâncias entre rítmicas são, de facto, as primeiras formas de podermos interagir. Então, se isto é assim, então é importante clarificar como e em circunstâncias do efeto pode evidenciar ações responsivas à voz materna que lhe é dirigida. E aqui é que temos um primeiro problema, é que grande parte da literatura não é feita com a voz materna contingente. Grande parte delas tem a ver com vozes gravadas e mesmo com as vozes ao vivo, o que é estudado são textos. Diz à mãe para ler rimas, para ler histórias, portanto, toda a questão da conversação como nós temos com os estudos dos bebês, a seguir ao nascimento, com o efeto não há ainda propriamente trabalho a esse nível. E também podemos questionar, certamente, porque o efeto ainda está lá dentro, não está cá fora, e portanto, toda esta questão da presença do bebê, que faz com que a intersubjetividade aconteça, ali é um bebê que está presente, mas ainda está ausente. Por outro lado, também podemos questionar se este bebê está presente e está ausente, até que ponto ele também não está cada vez mais real com o aparecimento destes sistemas com que a mãe consegue visualizar cada vez mais, de uma forma real, o feto, através das ultrassomografias. E, portanto, tudo aquilo que pode ser imaginado neste momento, fica já num plano demasiadamente real. E, portanto, esta questão da voz materna tem que ser repensada. Tem que ser repensada com este paradigma de que, de facto, há um feto que se impõe cada vez mais, de uma forma real, em contato com a mãe e com o pai. Uma hipótese que eu levanto é que, se conseguimos codificar o repertório motor do feto, que é, de facto, a partir do comportamento motor que conseguimos pensar em comportamento, porque os primeiros estudos foram feitos através de reação cardíaca, não é? Fisiológica, mas se conseguirmos codificar, ou seja, identificar, classificar indicadores de resposta do feto à voz materna, podemos, então, lançar esta hipótese. Será que há uma pré-intencionalidade comunicativa pré-natal? Poderemos falar mais de uma pré-intencionalidade, provavelmente, mais do que intersubjetividade. Também sabemos que a mão e a boca são importantes precursores nesta intencionalidade comunicativa. Isto é bem trabalhado, a nível dos estudos até, do aspecto do autismo, esta questão ligada à intencionalidade, à auto-exploração da boca, a intencionalidade de levar a boca ao outro. Portanto, todo este aparelho psíquico começa aqui por estes indicadores importantes. E é qualquer coisa que, provavelmente, neste momento, estamos a tentar desbravar. Será que o feto também tem este aspecto da auto-exploração da mão, relativamente à boca da mão, relativamente ao rosto, que é bem documentado nas observações de psicografias, será que isto já tem um valor de intencionalidade comunicativa? E há, de facto, autores que apontam para isso. Desenavamente, a equipa de Zoya, os italianos estão muito avançados nestas pesquisas sobre o planeamento e intencionalidade motora do feto, dizem que, de facto, já há indícios de um planeamento, uma intencionalidade comunicativa fetal. Por outro lado, é interessante que, observando-se uma coincidência cronológica entre o início da sucção intrauterina, portanto, do feto, e o início da percepção fetal da voz materna, isto pode-nos levar a pensar numa hipótese de haver uma comodalidade entre gesto e voz, que é extremamente importante para a função comunicativa. E, portanto, provavelmente é a partir desta comodalidade gesto-voz que estes próprios diálogos entre a voz materna dirigida ao feto e o comportamento motor fetal, neste sentido da autoexploração, acontece. No sentido de que esta autoexploração, provavelmente, tem o mesmo significado que tem com os recém-nascidos ao nível da auto-regulação, ao nível de auto-regulação. Então, vou tentar aqui explanar um bocadinho estas formas como, de facto, este feto, este maestro, poderá responder ou poderá interagir à voz materna. Portanto, ele pode realmente reagir por variações cardíacas, por movimentos, os chamados primeiros bailados intrauterinos, e até por uma resposta cerebral, que ainda estão, há estudos ainda, com amostras muito reduzidas, mas já há indícios, realmente, de uma artilhação cerebral. Também sabemos que, como é que nós sabemos que o feto, quais são os indícios de que ele reage, a estimulação. Normalmente, segundo este protocolo do Parkinson-Berck, o paradigma é da repetição novidade, não é? Isto também se faz com o recém-nascido, e, de facto, perante uma repetição o feto habitua-se e, perante a novidade, ele consegue discriminar aquilo que é habitual, aquilo que é familiar, aquilo que não é familiar. E é a partir deste paradigma que os estudos, os primeiros estudos, foram desenvolvidos. Três indicadores foram alvo de vários estudos, desde os anos 80, a partir da resposta cardíaca, portanto, movimentos de aceleração e desaceleração, atividade motora, desde movimentos globais até micro-movimento, e, mais recentemente, a ativação cerebral, através da energia funcional do feto. Obviamente, aqui, estes aspectos merecem maior desenvolvimento, mas eu não vou poder ter espaço para isso, mas alguns aspectos, se calhar, queria aqui também, portanto, frisar como importantes, a questão da estimulação acústica. Portanto, a questão dos determinantes para que haja uma resposta. Não basta só haver um estímulo e uma resposta, mas quais são os determinantes para que essa resposta seja, de facto, efetiva. Depende das características acústicas, portanto, designadamente ao nível das frequências e da intensidade. vai depender muito, isto é muito importante, sobre a maturação, quer do desenvolvimento auditivo, quer da maturação neurológica do feto. E nós sabemos que grande parte dos estudos que evidenciam uma resposta a estímulos complexos, designadamente à fala e, em geral, à voz da mãe, eu digo a fala porque há muito poucos estudos, sobretanto, já vamos falar sobre isso, que são evidenciados a partir do final do terceiro trimestre estacional. Portanto, exatamente quando começa já a haver uma maturação neurológica assumida. E depois temos o estado comportamental, aquele que é mais adequado para que nós consigamos ter maior evidência de que a resposta é uma resposta ao estímulo. Os autores falam de que o estado F1 é aquele que, eventualmente, será aquele que é mais adequado. Portanto, relativamente ao desenvolvimento neurológico, nós sabemos que o sistema do córtex auditivo está, de facto, começa-se a desenvolver a partir das 22 semanas, mas só a partir das 28, 30 semanas é que esta função copiar-se se torna funcional. E, portanto, a questão, este parâmetro da idade extracional é um bom indicador de podermos fazer estudos sobre a observação da voz materna, relativamente ao pé. Portanto, como vocês estão aqui a ver, isto é apenas um esquema para vocês verem que todo este desenvolvimento ao nível auditivo só parece estar cada vez aqui mais desenvolvido a partir das 28 semanas. Isto é tudo progressivo. Portanto, o desenvolvimento vai-se acumulando. E só a partir das 28 semanas é que esta função está, de facto, ativa. Isto leva-nos a pensar o que é que acontece com os bebés pré-termo, até os partos que nascem antes do termo e que depois e que ficam com todo este desenvolvimento comprometido até que ponto isso, obviamente, vai comprometer a discriminação e o reconhecimento à voz materna e às outras vozes. Outro aspecto importante é que não só o efeito vai ter uma responsabilidade cada vez mais portanto, com maior cuidado à medida que a idade gestacional aumenta. Nós temos aqui 34 semanas eles já vão respondendo a uma frequência de mil hertz mas é preciso chegar às 38, 34, não é? Aqui, para eles responderem às 3 mil hertz. Portanto, a partir do momento em que eles estão prontos para nascer começamos a aproximar daquilo que é tal prosódia de uma voz aduda portanto, com uma frequência mais alta, não é? Portanto, partimos do grave para o ouvido. Novamente, aqui uma referência, não é? Portanto, aqui destes grandes saltos, não é? Da frequência sons de baixa e média frequência entre as 22 e 25, depois o início da função da mielinização que é muito importante a partir das 26 semanas. Começa a haver aqui as respostas corticais às 28 e aqui só a partir das 33 semanas, 35 semanas é que os estudos de arquivação cerebral estão desenvolvidos, foram desenvolvidos. e gostaria muito aqui então de falar-vos sobre um, sobre alguns estudos pioneiros e parece-me aqui, queria mesmo destacar aqui a professora Marília Berenice Nel porque me parece que ela foi de facto muito muito inteligente no sentido de muito inovadora para a época, não é? Em que tudo estava a ser controlado, controlava-se a fonte de exposição da voz materna, punha-se microfones aos computadores à mãe e punha-se outra fonte relativamente ao pé, tudo para controlar e ela pelo contrário intuiu que o feto não é só capaz de discriminar e de percepcionar a voz, mas é, sobretudo, também discrimina diferentes tonalidades emocionais e isto aproxima-se daquilo da hipótese da intersubjetividade, não é? Portanto, ele não é só sensível à prosódia, mas é sensível à questão emocional, não é? Portanto, obviamente, que depois é traduzida em aspectos prosódicos e musicais específicos. E queria, então, passar-vos aqui a partilhar convosco as primeiras experiências que Nari Clare fez, vou só passar aqui, a ver se isto é um vídeo pequenino. Estão a ouvir? de saber se o fótus e o fótus reconhecer qu'on s'adressa a ele. E ele disse que ele disse o fótus Eu acho que é um pouco difícil de falar da outra coisa, mas... Então, você pode ressentir um pouco as emoções do meu amor que eu estava falando. E eu me disse que eu queria que eu estava falando um pouco, que eu havia algo que eu estava utilizando, que eu não sei se sentir que eu estava infeliz. Então, eu não sei se sentir. Então, eu não sei se sentir que eu estava em uma outra coisa, eu estava em um outro pedido para mim. Mas isso é maravilhoso. O bebê está malado. E ele não conseguiu. Então, eu não sei se sentir muito, mas não é o que eu fiz. Mas isso não é o que eu tenho. Então, eu tenho uma questão de cuidadoso. e vamos fazer em sorte que isso se passe bem. Quando ela se adresce realmente a ele e que ele diz as coisas importantes, importantes para ela ou para ele, há muito mais uma reação mais longa e mais importante. Quer dizer que ela sujeira bem? Ela reagir, eu não vou dizer que ela sujeira, mas ela reagir, ela faz grandes movimentos, e se você não sentiu os movimentos, são realmente movimentos cardíacos. O que a gente pode dizer cientificamente, é que há uma reação. Depois, tudo o resto, depois, vai ser de uma reação. Ou seja, será que será uma emoção? Será que isso vai se traduzir em forma de movimentos, de reação, de movimentos físicos? Será que é uma emoção agréável? Será que é uma emoção agréável? Não sei. O que a gente busca mostrar, é que há uma relação, que há um impacto, em alguma forma, que há algo que o filho, por seu movimento, seu mudamento de ritmo cardíaco, que se faça algo para ele. Portanto, foi aqui que tudo começou relativamente a estas questões da interação da mãe com o feto, não propriamente ao nível de estimulação, não é? De vir buscar vários estímulos, que já foram subejamente referenciados na literatura, portanto, a diferença entre duas notas musicais, vozes femininas e masculinas, a voz da mãe ou de outra mulher, portanto, não familiar, as unidades linguísticas, portanto, isto tudo foi muito documentado, mas, de facto, esta questão da conversação, da interação da voz da mãe dirigida ao feto, não é? Portanto, aquilo que nós falamos do I.D. speech, I.D. singing, não é? Portanto, da voz dirigida, começou, de facto, com este primeiro estudo pioneiro da Marie Claire. E isto, realmente, nos anos 80, foi, de facto, famoso. Depois temos outra pesquisadora, que eu gostaria muito de homenagear, que é a Caroline Ranier de Ferre, que também trabalhou aspectos importantes de percebermos como é que, de facto, qual era a discriminação entre estímulos linguísticos e estímulos musicais. Ela fez um estudo muito interessante de comparar frases melódicas ascendentes e descendentes ao piano comparadas com uma estimulação linguística de uma fala, portanto, não materna, não familiar, que era o islandês, com números franceses, porque o islandês era uma língua estranha. E eu vou também passar aqui este videozinho. ... 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